Olá pessoal, começando Eu Fui aqui na TV Fevalho, o programa que fala sobre intercâmbio e turismo. Nosso assunto dessa edição é Argentina, opções e experiências na terra do tango. Está aqui conosco hoje a Ana Paula Cunha da Educar Intercâmbio, ela que vai ser então a nossa fonte oficial aqui no programa e também o Nathanael Cabreira que fez um curso lá na Argentina. Tudo bom Nathanael? Tudo bom. Beleza? E também o Daniel que ainda não foi, mas vai ir. Bom. Espera né, pelo menos né? Espera sim. Para falar desse assunto nosso hoje então que é a Argentina. Ana Paula, que tipo de intercâmbio então? Quais são as opções que hoje existem para quem quer fazer um intercâmbio então na Argentina, aqui pertinho? Certo, boa tarde primeiramente Rodrigo. Bom, assim, a Argentina é conhecida atualmente porque tem vários cursos de graduação, os principais concorridos aqui no Brasil, que não tem vestibular né? Então a medicina, odontologia e medicina veterinária são os mais procurados atualmente, né? Pela questão de ser uma universidade muito boa, a Universidade Federal Argentina. Então a gente tem feito bastante intercâmbio nesse sentido. E também espanhol né? Porque lá está bem barato, a questão cambial para a gente está bem vantajosa. Então a gente sabe assim que fazer um curso de espanhol, pensando assim, Espanha e Argentina, com certeza tem ótimas escolas na Argentina e tem bastante gente indo para lá. Pois essa questão mesmo agora de não precisar prestar o vestibular. Por que que é esse sistema na Argentina? Por que tem tanta diferença que no Brasil ainda existe um sistema que é necessário o vestibular, mesmo se é só uma prova de redação, né? Ou um ingresso com diploma, alguma outra forma e lá não. Exatamente, porque assim, a Argentina, ela adota o método europeu de ingresso, né? Que analisa mais o perfil individual do candidato. Então algumas universidades elas exigem uma entrevista pessoal, outras um curso que a própria universidade oferece para que todos cheguem com o mesmo nível de conhecimento. Mas assim, nível vestibular não existe. Com matérias que não são afins ao curso que ele vai fazer, o aluno, não existe realmente. Então assim, Chile também não adota mais o vestibular, né? Existem outros países, mas as grandes universidades realmente aqui na América do Sul está a Argentina mesmo. Pode ser uma coisa que a gente vai acabar se encaminhando aqui no Brasil também, né? É o que a gente torce, né? Que aconteça. A gente está um pouco atrasado nesse sentido. Assim, o Brasil ainda adota o vestibular, mas lá na Argentina outros métodos de ingresso, né? Nathanael, agora vamos conversar um pouquinho contigo, então, para saber o que que tu foi fazer lá, como é que foi essa experiência, por que que tu buscou então a Argentina? Bom, eu busquei... eu já estudava espanhol aqui, estudei um ano, mas quando eu fui para a Argentina, fui primeiramente estudar espanhol, claro que lá eu aprendi a dançar um pouco de tango. Para mim foi muito legal ir com uma certa bagagem gramatical já, e eu notei bastante diferença lá estudando, porque a gente já está, tu está no meio do povo, tu tem a prática mesmo, tem que se virar com esse idioma e isso faz uma diferença e tanto. E tu fez só o curso de espanhol lá? Curso de espanhol e de tango, no caso. De tango? Ah, voltou a dançarina, então. O Daniel ainda não foi, né? Mas está se preparando. Ainda não, está tudo se encaminhando para eu ir agora em janeiro, vou para fazer medicina, no caso. Medicina que é o curso ali que tu falaste que é um dos mais procurados. Exatamente. E, não sei, foi uma escolha... O que que te fez então escolher fazer medicina lá na Argentina? É a questão mesmo de não ter o vestibular, de não ter toda essa concorrência que uma URGS tem hoje? É, também isso no caso, mas pela qualidade que eu fui procurar educar, no caso, para ter todas essas informações, como é lá e tudo. E pelo fato de não ter o vestibular, como a gente sabe, aqui no Brasil é muito concorrido, né? A situação está bem complicada de se ingressar, então a gente tentou outros meios para conseguir o sonho que a gente tem. E o espanhol como é que está? O espanhol está indo. Faço um curso aqui, já estou indo para o segundo nível, daí pretendo pelo menos fazer um ano aqui, para depois lá fazer espanhol também, junto com a faculdade. E se o aluno não tem esse conhecimento do espanhol, vai ser mais difícil? Ou por ser o espanhol, aquela coisa do portunhol, que a gente faz aquele enroleito, fica mais fácil chegar lá e ver que não tem enroleito e não funciona? É, é um pouco difícil. A gente acha que portunhol é espanhol, mas não é. A gente tem várias palavras que são parecidas e tem outro sentido, então a gente aconselha que o pessoal faça um curso antes do início das aulas, sim. Existem algumas universidades que não fazem prova de proficiência em espanhol, então o aluno realmente pode ir sem ter a noção total do idioma, assim, né? Mas para que ele tenha mais segurança para acompanhar as aulas, eu acho importante fazer, sim, um curso. Porque os professores lecionam totalmente, todas as aulas são feitas em espanhol, então para que o aluno consiga se defender mais no idioma, eu acho importante, sim, fazer um cursinho antes. E para quem mesmo está pensando em ir lá daqui a pouco, existem cursos de férias, o cara pode passar um tempinho lá antes de começar o intercâmbio, porque o intercâmbio de medicina é um intercâmbio longo, né? Quantos tempos de curso? São sete anos. Sete anos? A gente está com sete anos morando lá. Morando lá. Se bem que a Argentina ainda é pertinho, pode seguir e vir visitar, né? Uma hora e meia. Não é que fazer um curso, né? Uma hora e vinte, né? Uma hora e vinte, vai ver o meu de Porto Alegre, está baratinho, não tem problema, né? Com certeza. Mas eu pretendo fazer o curso antes, no caso. Eu vou em janeiro para fazer, no mínimo, acho que uns dois meses de curso de espanhol, lá numa escola, portenha mesmo. Sim. Para pegar toda... Tentar no ritmo, no sotaque, tudo. Tentar no ritmo, no sotaque, tudo. Quando tu foste para lá, tu ficou quanto tempo mesmo? Olha, eu já fui três vezes para lá. Na primeira vez eu fiquei cinco semanas, quatro semanas em Buenos Aires, e depois fui para Mendonça, acabei indo para o Chile. E sempre estudando ou alguma vez foi a turismo? Essa primeira vez foi estudando. Você vê que quando tu estuda, tu acaba fazendo turismo também junto, né? Sempre tem aquela brecha, né? Não tem... Mas foi mais focado em Buenos Aires. Na segunda vez foi uma viagem, na verdade, por toda a América Latina, mas eu passei pelo norte da Argentina, que é um lugar muito interessante, um lugar que a gente não conhece muito, a gente tem imagem de Argentina, mas... A gente pega sempre de Buenos Aires para baixo, né? Ninguém conhece nada para cima. Mas a maioria dos estudantes da Argentina vai para o norte. Tem o deserto de Salta e Rujuy, que é mais ou menos o que é o deserto do Atacama para o Chile. São paisagens fantásticas, é um lugar bem legal. Até porque eles devem fugir um pouco dos brasileiros, né? Porque dizem, né? Bom, as revistas de turismo já mostram. Feriado, parece que o Brasil se transfere para a Argentina, né? Porque tem muito brasileiro. Tu sentiu isso lá? Com certeza. É. Pô, tu sabe, vocês estão andando na rua lá, né? O canal está no Brasil, hein? Mas no norte não tem. Muito português falando, né? E no norte, claro, não acontece isso, porque não é um destino tão, né? Os brasileiros vão buscar, né? Para passear, passar o seu final de semana. Isso é outra coisa bem interessante, né? Porque a rivalidade, existe ou não existe lá? Tu viveu isso? No futebol a gente sabe que tem. Geralmente eles gostam muito dos brasileiros. Eles falam, ah, brasileiro, samba, Pelé, alegria, que legal. Tem essa questão com eles. Houve, tem uma ou outra pessoa que, ah, brasileiros? Não, brasileiros são burros. Mas isso é uma coisa mais de jovens, pouca gente tem isso. É. O legal de Buenos Aires também é, no meu curso tinha gente de todo mundo, e isso é bem frequente lá. É, Buenos Aires tem essa questão, né? A gente dizia, é uma cidade que tem todas as culturas. É muito cosmopolita. Tem gente de tudo quanto é lugar, os cursos de espanhol a gente pode ver, tem muita gente da Inglaterra, Holanda, né? E eu acho que essa rixa é um pouco mais nossa com eles do que com eles. Do que eles com a gente, né? Porque eles conhecem muito a nossa música, a literatura. Tu pode conversar com qualquer pessoa, eles conhecem nossos autores, nossas músicas. Então, eu acho que é mais de cá pra lá do que de lá pra cá, né? Não é tanto mesmo. Então, eu acho que é muito bom.